Música A poesia ecoa na floresta de concreto Eu comparo atitudes racistas como disparos nos aros internos de meu peito Eu disparo de volta e minha dor dispara Volta Tenho saudade de heróis antigos Desses que eu só encontro em meus livros ou na vida dos meus amigos Mas calma a alma, pisa no freio sem Receio, recreio, recrio, na fé me atiro Tiro a conclusão que me redimo Quando fujo da omissão a missão De não ir à missa, discordar da massa Causar desgosto e fascista comum na reaça que são Problemas trazidos pela mesma raça Desculpa, esquerda, vermelha Sua análise é rasa Esqueceu que o meu povo sem suas teorias Entre si tudo comungava Então peito com o dedo na cara essa farsa Seu ativismo traz pro gueto Muitas vezes a desgraça A abolição que vem por suas mãos Não nos serve de quase nada Ainda querem que sejamos felizes Pela graça concedida ou alcançada Eu digo não Pois pra cada dia de tão branca claridade Meu bonde permanece sendo apagão Aí estamos! Aí estamos! Aí, 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 aí E aí, 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 aí E aí, 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 aí